Olha só, apenas 13%, 13% gente, do público-alvo tomou a vacina contra a gripe aqui em Teresina. O número é muito baixo. Diante dessa baixa procura, a Fundação Municipal de Saúde está fazendo um apelo para que você aí de casa, que está dentro do grupo prioritário, procure o posto, tome a vacina. Tem também Drive, tem as UBSs, mas é o Emanuel Pereira que tem as informações para a gente. A gente coloca o Emanuel aqui na tela. Boa tarde, Emanuel. Traz as informações para a gente sobre esse assunto. Boa tarde. É isso mesmo, Sayuri. Mais uma vez, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Infelizmente, nós não trazemos notícias boas em relação à vacinação. Teresina registra uma baixa cobertura da imunização contra a gripe. E sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com o diretor de Vigilância em Saúde, e doutor Valfredo Salmito. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Bancada Piauí. Doutor, qual é a situação atual de Teresina? Olha, Teresina segue um padrão praticamente nacional de baixa cobertura em relação à vacina contra a influenza para os grupos prioritários. Então, a gente tem gestantes, idosos, pacientes com comorbidades que precisam procurar os drives e os locais de vacinação disponíveis na cidade, que são espalhados por toda a cidade, são muito fáceis de ser acessados, e precisa só que a pessoa se apresente para receber a vacina contra a influenza. Nós temos casos de influenza, temos pacientes sempre, todos os anos, internados por conta de influenza, e é uma medida simples a gente tomar a vacina para evitar a formação de casos mais complicados da doença. Quais são os sintomas da doença, doutor? Na grande maioria das vezes, a doença aparece com febre, dor de garganta, obstrução nasal, astenia, ou seja, aquela fraqueza generalizada em casa, uma gripe forte. Então, é importante que a gente tome a vacina para evitar que a gente faça uso de tratamentos que podem complicar, que podem evoluir para a gravidade em algumas situações, especialmente para aqueles pacientes que têm comorbidades, assim como para as crianças. Então, para encerrar o nosso vivo, eu gostaria que o senhor reforçasse a importância da vacinação contra a influenza, ou mais uma vez, onde as pessoas podem se vacinar e os horários em que a vacinação acontece? Olha, nós temos as unidades básicas de saúde com vacina disponível, nós temos os drives funcionando na cidade de Terezina, incluindo aí o Terezina Shopping. Eu acho injustificado a pessoa não se vacinar tendo a vacina disponível, sabendo que a doença pode agravar, e também é uma doença que pode tirar você do seu trabalho, a criança da escola, então eu acho que essas são justificativas mais do que plausíveis para as pessoas procurarem a vacinação dentro desse, dentro do âmbito do município, que tem inúmeros locais para você fazer isso. Muito obrigado pela entrevista, doutor Valfrido Salmito, e fica aqui o recado, vacine-se contra a influenza, porque vacina é saúde, vacina é vida. Eu volto com você, Sayuri. Obrigada, Emanuel, pelas informações. Todos os anos, gente, tem que tomar a vacina contra a gripe. É isso mesmo. Tem gente que fala, ah, eu tomei o ano passado. Acontece que esse vírus vai mudando. E há uma atualização ali na vacina, e vai que vai realmente proteger você de ou desenvolver a doença, ou ter um caso grave da doença, porque a gripe em pessoas imunocomprometidas, crianças e idosos, principalmente, pode sim complicar. Salles, a gente tem uma grande audiência entre o público idoso. Eu sei disso, porque são essas pessoas que conversam diretamente comigo, quem encontra na rua. E aí a gente está aqui com esse compromisso de fazer um chamamento para você aí de casa, que tem mais de 60 anos, está dentro aí do grupo prioritário, vai tomar a vacina. É mais do que necessário fazer essa vacinação, porque a gente vê o seguinte, que todo período, quando chega esse período mesmo de chuva e tudo, a gripe, ela vem e vem que ela vem mais forte. Pode ver, todo ano ela termina sendo a mais forte. E a pessoa mais idosa termina sendo, a criança e o idoso, termina sendo realmente mais vítima dessa gripe. Eu digo assim, porque a minha mãezinha lá, só eu sei como é que ela ficou. A minha mãe também está com gripe. E ela tomou a vacina, mas ela contraiu a gripe. Pois é, então é preciso todo o cuidado para evitar, digamos assim, que você depois tenha o seu organismo muito mais suscetível a pegar esse gripe que não está fácil. Olha, só nesse período, tem a dengue, tem a gripe, tem a zika, chikungunya. Febre ouropux. Febre ouropux. Você tem a... Covid. Tem gente ainda, né? Tem a Covid ainda, claro. Você ainda tem aquela, a virose da mosca. Ou seja, é um combo de problema que se você puder ir evitando, não só com a questão higiênica, mas também com a vacina, vai ajudar bastante para que você possa passar o ano mais tranquilo. Rapidamente, quero compartilhar com vocês os grupos prioritários. Está aqui na tela. Coloca aqui, a10mais.com, os locais e os grupos prioritários. Tem como a gente espelhar, diretor? Está aí na tela. Olha só. Idosos, 60 mais, gestantes e puéperas, professores, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, de saúde, profissionais de forças de segurança, os policiais, as pessoas com deficiência, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, são aquelas que podem procurar, né? Esse primeiro aqui é o terminal do Buenos Aires e do Bela Vista. E também tem as UBSs, que é incluir esse público, mais as crianças de seis meses a menores de seis anos. E ainda tem lá no Teresina Shopping, no horário de meio-dia, 5 da tarde, todos os públicos. Faz o seguinte, acessa agora o a10mais.com, e você tem ali a informação completa para saber se você tem ou não o direito a tomar a vacina. Mas se você tem 60 anos ou mais, você tem direito sim, vai lá. E crianças também, levem as suas crianças para vacinar, minha gente.